Paz para a Europa. Paz para a Ucrânia. Paz para o mundo. 13 de Março de 2022, na praia em Mindelo, Vila do Porto. Sejam felizes e orem pela paz. Neste domingo, 13 de Março de 2022, virada para o Oceano Atlântico e viva a Ucrânia, e viva o povo da Ucrânia e os povos do mundo inteiro. Sejam felizes.